O Future Pong 2024 foi um enorme sucesso. As principais marcas do setor de tecnologia, conectividade e telecomunicações deram um show e apresentaram as grandes novidades do mercado. Expositores de diversos lugares do mundo marcaram presença e levaram ao visitante novidades internacionais. Quem compareceu não se arrependeu. A gente tem aproveitado o stand dos Correios aqui para fazer networking, fazer negócio. Sem tecnologia, sem visão de futuro, nenhuma empresa consegue sobreviver nesse mercado. Nós, como Programa Municipal de Inovação da cidade de Santa Rita do Sapucaí, entendemos que a Futuricom é um espaço importante para que a gente possa fomentar os negócios das nossas empresas. Além dos mais de 250 expositores apresentando suas soluções para os mais de 33 mil profissionais presentes no evento, o Futuricom contou com muito conteúdo de qualidade e discussões importantes para o setor. É muito importante fazer presença num evento como esse. Isso aumenta negócios e avança nossas tecnologias para as mais diversas soluções que nós conseguimos produzir. É aqui que a gente vai ver como o futuro vai se dar na nossa vida no dia a dia. Já nos congressos, com o tema Brand New World on the Edge – A Conectividade e as Novas Relações Pessoas-Máquinas, contou com palestras exclusivas de convidados nacionais e internacionais, que trouxeram temas como IA, Conectividade, Data Centers e Cyber Segurança. É o maior evento de telecomunicações que tem no país, trazendo discussões, trazendo debates que são parte do que a gente precisa pensar sobre as telecomunicações e tecnologia. O Futuricom ainda reconhece a importância da sustentabilidade em suas atividades. Para nós, é um compromisso com o presente e o futuro, refletindo nossa responsabilidade em contribuir para um mundo ambientalmente responsável, socialmente justo e economicamente viável. E pode ter certeza que a edição de 2025 será ainda melhor. Já estamos trabalhando para que você tenha uma experiência ainda mais completa no maior evento do setor. Te esperamos entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Até lá!